Olha só esse visual É uma cidadezinha aqui no alto da montanha de Creta, Grécia Mais ou menos uns 60 quilômetros agora de onde o navio está aportado Estou aqui dando um reconhecimento diário nesse lugar lindo Aquele pico lá em cima está cheio de neve Como Monte Olimpo Vamos continuar? 11 e 15 Vamos ver Tchau 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 Tchau